Seja muito bem-vindo ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Dessa forma o YouTube irá te avisar sempre que sair os conteúdos exclusivos da novela Pantanal. E no capítulo desta segunda-feira da novela Pantanal, José Lucas avisa a José Leôncio que assumirá o filho de Irma, e fica aliviado quando o pai consente em colocar o seu sobrenome na criança. Guta diz a mãe que não confia em Alcides. Maria Bruaca avisa a Guta que irá para o Sarandi antes de o neto nascer. Tibério e Muda se desentendem por causa da vingança contra Tenório. Tenório rende Maria Bruaca e Alcides e tortura o peão. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório o marcou para sempre. Alcides e Maria Bruaca inventam que foram atacados por uma onça, para justificar seu desaparecimento. Zaqueu questiona Alcides e Maria Bruaca sobre o que aconteceu com eles. E esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal, eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau.